Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência O que a igreja faz? Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Diga, vai! Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir tua unção Diga, vai! Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor Eu fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Pra bandarabandarabandarabandarabandarabandarabandarabandarabai Bate a mão no peito assim com a autoridade Bate a mão no peito assim vai E canta ninguém vai me calar, te adorarei, está no meu nele, e ainda que tirarem, quando eu chegar aí no céu, ninguém vai te calar, te adorarei, está no meu nele, e ainda que tirarem a tua vida, quando você chegar na glória, vai dizer assim, te adorarei, quando eu chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, quando eu chegar aí no céu, Te adora, 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 vai adora, adora Te adorarei, quando eu chegar E outra igual não há E outra igual não há E outra igual não há E outra igual não há